E aí, povo! Voltei com mais um vídeo pra vocês. No vídeo de hoje eu vou falar sobre o Nap Day, que também é conhecido como o Dia do Silêncio. É o Ano Novo Balinês. Esse dia é um dia de festividade hindu, é o Saka Balinês. É um feriado que rola todo ano e os balineses ficam em silêncio total aqui na ilha. Na verdade, não só os balineses, mas todo mundo. Até você que for gringo, que for estar passeando, que você só tá aqui de viagem, você também não pode sair de dentro do seu hotel. Então é um dia que tudo para, é o dia que a ilha toda fica em silêncio absoluto. Meu... Gente, eu tô tentando fazer um vídeo, a cachorro não deixa. Em 2019, o dia foi comemorado dia 7 de março. E em 2020, que é esse ano, tá sendo comemorado dia 25 de março. O que acontece nesse dia? Vários rituais, oferendas e muita cerimônia. Além, é claro, de muito agradecimento. O NAP Day ocorre o dia inteiro. Começa de madrugada e só acaba 6 da manhã do dia seguinte. Ou seja, você não pode sair nessa data. Então você tem que fazer uma compra, deixar tudo certo na sua casa, até mesmo no seu hotel, se você estiver viajando e tudo mais. Todos os mercados ficam fechados. A aeroporto fica fechado. Tudo, gente. Tudo. Não pode sair na rua. Rua só fica... Os guardinhas da religião hindu, geralmente eles ficam usando uma roupa branca, com um negócio na cabeça e tudo mais. Que são exatamente para ver se as pessoas estão seguindo as regras. Só eles podem ficar na rua. E se você for para a rua e desobedecer essa ordem, você vai tomar multa. E como é um dia para auto-reflexão, tudo que tira a sua atenção, ele é restringido. Você não pode deixar a energia, a luz ligada. Se você esquece, por exemplo, fui viajar, deixei a luz de fora aqui, ligada aqui de casa. Eles entram dentro de casa para apagar a luz. E o porquê disso eu vou contar para vocês. O que será que eles acreditam, né? As principais restrições, não trabalhar, não viajar e para alguns nem sequer falar ou comer. Muitos balineses nessa data fazem jejum. Então eles não comem o dia inteiro. As ruas que geralmente ficam lotadas de turistas e de locais. Nesse dia em específico não tem ninguém na rua. As praias, as ondas, os surfistas, não fica ninguém na praia. É estritamente proibido. Pra que os espíritos não fiquem presos aqui na ilha. Dois a quatro dias antes do dia do silêncio, rola várias cerimônias. Depois de receber todas as oferências no mar para a purificação, nós estamos trazendo-os para o templo de vila. Ritual dedicado a uma deusa hindu, purificando com a água do mar, com objetos sagrados e oferendas. Também tem um outro ritual, para criar um equilíbrio entre Deus, a natureza e a humanidade. O submundo, através de purificação e até sacrifícios com animais. Nesse dia rola várias oferendas. Eles pegam um galo, galinha e jogam no mar, como oferenda mesmo. Na maior parte da ilha também rola uma cerimônia com vários ovo-ovos. O que são isso? São bonecos demoníacos gigantes. Feitos de bambu, tecido. Lembra um pouco aqueles carros carnavalescos, sabe? Mas aqui eles representam outra coisa. Eles simbolizam os elementos negativos. Espíritos maléficos e alguns seres da mitologia hindu. O ritual representa a luta entre o bem e o mal. Para a chegada de um momento melhor e energia positiva. Depois desses desfiles, com bastante música e bastante gente, eles queimam esses ovo-ovo. Os ovo-ovo que não são queimados, geralmente são expostos em alguns hotéis e tudo mais, para a galera tirar foto. Tem colecionador que compra. Mas geralmente eles são queimados e muitas vezes levados para o mar. No reacender do fogo, que é o dia seguinte, depois do nap day, depois do dia do silêncio, as famílias e amigos se juntam para pedir perdão uns aos outros e também para agradecer. O silêncio da ilha serve para enganar os deuses, parecendo que a ilha está deserta, que não tem habitantes. Para que assim os monstros voem para longe e procurem outras pessoas para infernizar e não aqui na ilha de bairro. Então por isso que algum barulho, luz, pode chamar atenção e fazer com que eles voltem e fiquem presos aqui na ilha. Para os hindus e para os balineses, esse é um dia do silêncio total, meditação, oração e até jejum. E para os estrangeiros, o pedido de respeito ritual, permanecendo em silêncio e se mantendo dentro de casa. Então foi isso, essa é a história deles. Eles realmente acreditam que os deuses vão passar pela ilha e que se você sair na rua, eles vão ver que você está na rua e podem ficar presos aqui dentro da ilha. Além de você pagar multa, esse ano por causa do coronavírus, vários desfiles foram cancelados. Porque como aglomera muita gente para assistir, para participar, a gente está num momento delicado, eles tiveram que cancelar. Mas o dia do silêncio não foi cancelado, até porque é o dia de você ficar em casa, com a auto-reflexão e tudo mais. Então isso não interfere em nada. Então aproveita que você já está aí de quarentena e já faz um dia de meditação. Provavelmente você vai ficar sem internet. Então é isso, vamos esperar as passagens dos deuses aqui pela ilha. Vamos respeitar a cultura de todo mundo. E essa foi a história de hoje. Tchau, tchau.